Olá amigo cervejeiro Tudo certinho com você Hoje eu vou trazer um produtinho que eu já tenho faz tempo Provavelmente você já viu utilizando ele pra fazer cerveja Mas até agora eu não cheguei a mostrar ele de fato Isso por quê? Porque eu tava subestimando ele Eu não acreditava na capacidade dele Mas eu dei uma pesquisada, utilizei ele e falei Cara, isso aqui é muito show Então eu me obrigo a mostrar pra vocês Esse aqui meu amigo é um termostato Um controlador de temperatura Chamado XH3001 O que ele é? Ele é uma caixinha bem pequenininha Aqui eu tô sem uma régua Mas ele parece ter em torno de 5 centímetros Por uns 10 no máximo Vem com lugares pra você parafusar ele na parede Ou seja, você pode colocar na parede Pode colocar na geladeira Parafusinhos pequenos já seguram Ele é muito levezinho Tem em torno aí de uns 50 gramas E o que que acontece? Por que que eu puxei ele pra mostrar pra você? Você olha isso aqui e você subestima Você fala, cara, isso aqui... Que merda, hein? Pra acender uma lâmpada, né? Isso aqui é pra brincar Só que daí você vem aqui atrás Nas confurações dele e vê que ele pode vir em 3 modelos Um de 12 volts com uma potência de 120 watts Um com 24 volts com uma potência de 240 watts E um com 220 volts Que é o que eu tenho aqui Com uma potência de 1500 watts Esse 1500, ele é meio estranho Sinceramente até agora eu não acredito nesse 1500 Contudo, se você jogar a tua esperança lá embaixo Você chuta assim uns 750 Se corta pela metade, né? Pra você ter uma margem de segurança Porque é um negócio que você não entende muito bem o que tá escrito, né? Eu chuto pela margem de segurança Que ele aguenta até 750 watts O que que isso significa, cara? É o seguinte Até agora eu nunca tinha colocado isso aqui Pra funcionar de verdade numa geladeira Porque eu falava Putz, será que minha geladeira aguenta? Será que isso aqui aguenta passar potência pra minha geladeira? Então eu fui ver a potência atrás da minha geladeira Cara, a potência da minha geladeira é 105 watts Ou seja, um desse aqui Em teoria, dá pra colocar umas 10 geladeiras É surreal, cara Realmente é surreal Principalmente por conta do preço dele Aqui no Mercado Livre do Brasil Você acha ele em torno, assim Uns 38 reais mais o frete Se você passar de 120 reais Você não paga frete Mas é 38 mais o frete Na AliExpress, né? No site chinês e tal Você acha até por 18 reais sem frete Tá brincando comigo? Não, não tô brincando Se você tiver sorte de vir Você pode ir conseguindo isso aqui Por menos de 20 reais, cara E é muito ridículo Porque a maioria dos controladores Custa no mínimo na casa do seu 100 pau Certo? No mínimo 100 pila que você vai gastar É claro Ele vem meio cru O que que acontece? Ele vem assim, né? Eles vêm com esses 6 fios aqui saindo Esses dois aqui Vem só o fio Vem desencapado, né? Vem só dois fios Aqui vem só dois fios E aqui vem o controlador dele Você pode até escolher a metragem dele Esse aqui acho que é de 1 metro e uns quebradinhos E isso aqui é barato de você comprar Qualquer loja de eletrônica é capaz que você ache Mas ele vem... Esses dois fios aqui vêm sem nada Então você tem que fazer as conexões, né? Você compra uma fêmea E engata aqui no meio No amarelo e no preto Tá aqui a fêmea engatada E aqui você engata um macho Que... Essa aqui vai na tomada E esse aqui vai ligado na geladeira Controlador, o que você precisar Pra você ter uma ideia da potência dele, meu amigo Eu usei isso aqui nele Isso aqui é um ebulidor de 500 watts Ou seja, 5 vezes mais Consome 5 vezes mais energia do que a minha geladeira E ele aguentou tranquilamente Sem esquentar, sem nada Então é um produto de alto custo-benefício Altíssimo custo-benefício Muito fácil de instalação Não precisa fazer 50 milhões de fiações Você engata uma fêmea no meio E um macho na lateral O controle dele Eu vou até mostrar o controle aqui pra vocês Pra ver como é simples Tá, eu coloquei aqui o termossato Dentro de um copo d'água, né? Pra ele estabilizar a temperatura pra mim E como que a gente vai ajustar agora? Aqui, a gente vai ajustar pra cima Significa o quê? A gente vai ajustar a temperatura mínima aqui O que isso significa, Diego? Significa que assim que ele atingir a temperatura Que você tá aqui Ele vai querer subir Entendeu? Então a gente vai segurar aqui E vamos setar ele pra Temperatura mínima de 25 Isso, assim que ele atinge 25 Ele vai querer subir Certo? Agora você deixa ele resetar sozinho E aqui a temperatura de DC Que isso significa Significa que assim que ele atingir essa temperatura Ele vai querer desligar o termostato Certo? Beleza, você viu que ele chegou no 27 E ele desligou E agora o que que ele vai fazer? Ele vai querer resfriar Resfriar até a temperatura mínima Que é o 25 Eu vou colocar aqui dentro do copo de volta E ele assenta Então você tem aí que funciona, né? Você aumenta a temperatura E ele sobe Você abaixa a temperatura E ele desliga Ele vai manter ali na faixa que você programou O que mais? E por acaso Digamos que você fale assim Tá, Diego Mas eu não quero comprar Eu já tenho meu controlador Algumas ideias que você pode utilizar ele Você pode utilizar ele pra controlar a sua geladeira Você pode utilizar ele pra controlar a sua braçagem também Se você utilizar um ebulidor Alguma coisa de 1000 watts Eu imagino que 1000 watts é tranquilo Esse aqui é de 500 Mas se você utilizar até de 1000 watts Você pode controlar a temperatura Você pode deixar 68 Ligado junto com uma bomba, né? Pra ir recirculando Você pode deixar Fazer um overnight sozinho Você deixa ele ali sozinho Você não precisa De uma máquina super mega complicada Isso aqui Dá conta totalmente, cara É realmente Eu tô mostrando isso aqui Porque eu acho inacreditável Que um negócio de 20 reais Tão pequenininho Tão simples Consiga ser tão mão na roda pra gente Digamos que você fale assim Ah, mas eu não quero Acho que não vale a pena comprar Porque eu já tenho meus controlador Não confio nesse controlador aí Pô, beleza Você pode utilizar como eu utilizo E utilizei durante muito tempo Que é parafusado na parede E utilizando só o termômetro dele Tu pega esse termômetro Enfia lá dentro da panela E você tem uma medida Precisa Sem precisar de pilha Sem precisar de nada O painel dele é muito brilhante Então é muito fácil de visualização É muito melhor Do que isso aqui, ó Por exemplo Que é horrível de estar enxergando Só pra você colocar ele na tomada, né? E ele vai te garantir Uma medida muito boa Da temperatura do teu moço Então ele é mil e uma utilidades É muito barato Vale muito a pena Espero que esse vídeo Tenha te ajudado A tomar alguma decisão Ou de comprar um desse Ou um melhorzinho E nos vemos até a próxima dica Beleza? Muito obrigado, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreva aí Porque a gente volta e meia Tá trazendo equipamentos como esse Além de vídeos muito divertidos De braçagens diárias Beleza? Falou! Abraço! Tchau, tchau!